Antes eu pensava que a vida era só zungando E o tempo foi passando e o vazio foi aumentando É o uêêêê Assuma ioiô, assuma ioiô, assuma ioiô Assuma ioiô, assuma ioiô Regresso sempre com novidade, exposto sempre às publicidades Algumas demonstram vaidade, fica uma leica com emocidade Mas não invado a privacidade, criaturas que fazem barulho Merecem viver dentro de um rúlio Com a volta a bestialidade não igualam minha capacidade Estou no campo de batalha, vejo bem esta bijunetária Mano, espume, pode ser de uma verdade No futuro eu recrutei, grandes anos que já passei Não dá porque clave já cansei Calado o chave como a like, como o flow e o meu sotaque Meu futuro é mesmo brinado igual pros bem Ali não causa pânico, se tu gostas, me acreditas Tu respeitas as minhas clitas e vejo se você não me imitas Desta vez venho abertamente, não tinha uma censura de dentes Podem ser fitéria para espinhamento, porque nem todos que estão abertos Eu sou a onda do mar, estou preparado para abertumar Não faço um barulho antes da hora Vou começar a armar a história, depois vão contar a minha história Tudo por mim é mesmo normal, ressentir o meu clima tropical O meus balanços é que viscuia, quem confira uma ação e salasluia Só 100% de bravura Só 100% de bravura Muitas pessoas já me mentiram, as minhas lágrimas caíram Informou-se como um rio, quem beberá também desta água Vou sentir a mesma dor que eu sinto, não, não minto Vou começar tudo de novo para agradecer Este povo maravilhoso, muitos se arrumaram em termos E perderam a vida pelo caso Mas eu continuei, pelo meu estado gasoso Tanto pobre pra que, será que eu não posso mais vacar? Se no monja ande na terra nova, capa-cobre É que está convencer, por distanciar e camiscer Negra, eslatona, reconhecer que meu patamar é elevado Trago mais anda ao mercado Se o som está a tocar, mesmo no rumbalo, sou uma energia Potencial, tenho cuidado com vossos discursos Porque não admito o abuso em cada dia Trago sim, mas com sabidoria Existem produções falsas que não sabem apostar em produtos Altei um pouco de tudo, como se fosse o petróleo fruto De princípio cantei o maço, mas hoje em dia Já me usaram tantas cães, vocês pra mim só fazem batatas Por e volta, escuta-me a inserça Porque isto é que não é notar Estou pausado com os engravidos e os portugas Por dinangola, vamos pra estuga Olha se brata, tamarados, se não me tocas Podem te ensinar nos mocas Essa dupla vai fazer creve Prata, marro e nada, o P3 As garinas sofrem com crazy Quando me ferram com Tony Raid Aquela dupla já portou O meu Ricardo e o Calou Essa voz é reconhecida em qualquer zona Pergunta no próprio chão lá e o próprio Zebana Aço maço, aço maioio 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 Refletimos no passado para ser forte no presente Porque o destino é subentante Alguns fazem a faculdade Alguns passam dificuldade O fraco não é fraco, igual a saqueza O fraco não é forte, igual a forteza Então estou numa certeza Por mais que seja longa essa noite Vamos no nascer do novo dia Porque o futuro é a melodia Não se sente estrela distante da lua Nessa luta o capacope ainda continua Imagino o rock financeiro Deixou tristeza o povo inteiro Em Angola o número maior É de imortalidade Sou a taxa de natalidade Não te metas com brincos com toques Dança moderno, eles dançam xixotes No meio que não faço bandezelo Porque o destino é um puro selo Pois batalha, nós batalhamos Alcançamos do que precisamos Pelo banho nosso sempre rezamos Já cheguei para a canção Afonso Quinta vai analisar Os santanéis vão se libertar Do meu caminho vão desinfastar Estou quente para arrasar Bye bye porque vou batizar Da próxima vez vou regressar Com o novo trabalho para mostrar Vou sentar e vou satuprar Porque sei mesmo que vou ganhar Nós podemos dançar um boio Desta vez é Azuma Yoyo 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 Azuma Yoyo